É isso aqui, Hakuna Matata Mega Olha só, que doideira Caralho, o Avestruz, o Avestruz é um caralho, hein O Avestruz é uma desgraça Porra, vai tomar no cu Esse Simba, é por isso que ele é um arrombado que ninguém gostava dele Só faz merda, arrombado pequeno do caralho Caralho, velho, eu não consigo Eu não vou conseguir matar os bichos nunca, velho Eu não vou conseguir matar os caras nunca dessa maneira Ele apanha Esse Simba É um viadinho pequeno, inútil Do caralho Vou ver o que acontece É isso aí, acontece nada Porque isso é um merda Você sabe que eu sou um bosta Que nem seu grito serve de porra nenhuma Você que vai ser o dono do caralho todo aí Caralho É uma merda, hein É uma merda Porra, vai tomar no cu, velho Isso não Do caralho, morreu Olha pra isso Caralho, velho Pula, porra Ele não quer pular Ele tá com o pé no cu Agora foi Porra Eu tô quase Eu tô quase sendo zoeiro Aqui é o ponto O ponto cego Era, na verdade, né O cara acha que é uma coisa Mas na verdade não é Isso Caralho, sobe Eu só quero que você suba Eu quero só passar de fase, velho Subiu, subiu Rapaz, por que tu não sobe, filho? Pode cair aqui não, velho Caralho Simba, bicho A tua vida É pular Nessas merdas E tu lá Maravilhoso Morreu, morreu Morri Caralho A hiena é por cima de hiena, viado Isso Matou o urubu O urubu não morre tão fácil, né O urubu é foda Agora tem outro urubu Vem pra cá O que é que tem aqui? Tem um bagulho Morri Volta Volta Eu tenho que dar o pulo na cabeça do urubu, velho Filho da puta Sujo Não vai É, o Simba Ele tenta gritar com o urubu Mas o urubu não recebe o grito dele Olha pra isso É foda, né, velho É urubu e agacareca Duas coisas sinistras Na minha vida Porra, vai tomar no cu, velho Não morre não, urubu, não, velho Morreu Morreu um caralho Esse urubu é um boss, velho Não acredito que eu não vou conseguir passar Porque o urubu Não quer que eu jogue, velho Ele não consegue apoiar no outro osso, não Filha da puta Olha isso Vai tomar no cu esse urubu, velho Maravilha, filho Caralho Eu tô morrendo por umas pedras, velho Tô nem morrendo por um gado, caralho Porra, deixa eu só dar um save shade aqui Porque ele tá do caralho Porra, aqui o bagulho agora O bagulho agora O bagulho ali ficou doido, né Ele achava que criança O cara que fez esse jogo Achava que criança Tem uma coordenação motora do caralho, né Porque o cara Eu agora Eu agora Na minha fase É adulta Eu não tô conseguindo passar Imagina que ele é imbecil Quando é pequeno Porra, isso Vai tomar no cu, doido Porra, velho Eu só caio Me desgraça, tá ligado Nada me ajuda no jogo, velho Nunca vi nenhum jogo me ajudar Em porra nenhuma É isso aí, amigo Fudeu É isso aí Só tem merda Não tem como Eu não sei como é que ele faz Pra rolar Como é que tu rola, rombado? Pula pro lado, caralho É foda E o Simba É um imbecil Tá ligado que ele é um Zé Ruela, né Ele não quer mais me obedecer Ah, não É porque ele não consegue subir mesmo Ele não sobe a crama É foda, né Caralho, meu irmão Vai tomar no cu Se fosse uma pica Você subia, né, filho Não vai Não pula também Esse arrombado pequeno Pegamos um checkpoint Porra, nem Nem o grito de bicha dele Consegue fazer com que o Uma merda Vou deixar rolar Deixa rolar que eu tenho vida Ai Ele demora pra fazer tudo, velho Ele não consegue Ele não consegue foder Nem a peste De um Que porra é? Essa é um ori... Um oriço De um... É um oriço mesmo Essa porra Continue Eu só tenho dois Continue, velho O foda é que aqui O cara tem que Tem que medir o pulo, né Olha pra isso Eu passei em cima do bagulho Em cima do bagulho Tá na merda mesmo O cara foi muito cuidadoso O cara... Olha, é foda Ele não pula Ele não pula Esse corno É por isso que tu não conseguiu Proteger o teu pai Porque tu é um merda Tá ligado? Certas coisas tem que ser mesmo, velho Eu quero só passar daqui, velho Se eu passar daqui E eu pegar uma vida Pronto do caralho Passei Foda, foda Olha a Ziena aí Muito louca Você nunca vai voltar Tchau 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 Tchau